Olá, olá pessoal, olá pessoal, meu pessoal bom aí dos verdes né, acompanha aqui, acompanha aí o canal de Ayrton Ribeiro, Ayrton com TH viu gente, então Ayrton com TH é o canal, beleza, tô aqui com o Pantera Negra, é Pantera Negra, é o Cavalo Preto, meu Cavalo Preto aqui, vou fazer algumas coisinhas dele aí já, porque se for viajar já vou ajeitando, dando grau, mas eu quero dar umas informações legais aqui pra vocês, então pessoal, então pessoal, quero fazer um alerta aí, o pessoal que faz vídeo aí de estrada, gente, vocês que fazem vídeo de estrada, eu tenho um bocado de parceiro aí que ensina bem, já já vinha pra puf, né, tem o Cleiton, Cleiton na BR, que ele ensina muito bem aí, dá as dicas pra você que vai viajar, e pra você que tá andando em estradas, em BR, em autoestradas aí, né, tem o... o meu amigo da Bahia, né, o Calu da Bahia, entre outros aí, que fazem vídeo de estrada, ontem eu tava assistindo um vídeo de um, né, nem um desses que eu citei o nome não, mas eu tava assistindo um vídeo de um, de um camarada, de um colega aí desses que fazem vídeo de estrada, de um youtuber, e galera, olha, o que mais que a gente tem que ver, ou prezar, é, por ensinar as coisas corretas, pra pessoa que vai pegar estrada, não ensinar coisas erradas, ontem eu vi do colega aí, é, nenhum desses que eu citei agora, tá, esses caras aí, eles dão as dicas direitinho, as dicas corretas, né, é, com relação a ultrapassagens, com relação a ultrapassagem em faixa contínua, né, na estrada, quer dizer, o cara que tirou a carteira que fez um curso, é, quase o curso de direção, quase, assim, correndo, que passaram ele, ele vai dar dicas erradas, né, por exemplo, ontem eu tava vendo um vídeo, não vou citar o nome do, do camarada aí, e ele tava com a família dele, né, na estrada, com a família dele, galera, ensinando um bocado de coisas erradas, viu, eu vi aí, ele ultrapassando, carretas em cima de ponte, em cima de ponte, ultrapassando, é proibido ultrapassar em cima de ponte, até mesmo porque, se você for fazer uma ultrapassagem em cima de ponte, não tem como você ir pro acostamento, caso não dê tempo, ou venha outro carro lá, por isso que é proibido, todas as regras de trânsito é feita por engenheiros de trânsito, faixa contínua, se a polícia, se a polícia, se o DETRAN, se os órgãos competentes, DENATRAN, os órgãos competentes, colocam que não pode ultrapassar em faixa contínua, faixa contínua, é porque não pode, galera, é porque não pode, ali não tá no enfeite, não, viu, então, não vamos ensinar errado, pessoal que faz vídeo aí de estradas, não vamos ensinar errado, olha, e tem um amigo RF aí, que ensina muito bem, dá as dicas legais aí pra gente, o amigo RF Turismo, né, do Rafael, o Gonzaguinha Papofi, o Calu da Bahia, né, esses caras dão as dicas bem legais, né, mas tem uns aí, outros aí, que, é, por exemplo, o Cleito também, o Cleito faz os vídeos bem legais, né, aconselha, fala as dicas corretas, não dá dica de informação errada, quanto a ultrapassagem e quanto as faixas, né, porque é perigoso você vai estar colocando a vida de um cara que não entende, que nunca viajou em risco, ele vai tentar, pensando que aquilo é certo e vai se ferrar, né, então vamos aí, se eu falar rapidinho aqui, continuar o vídeo aqui, vou dar outra dica aqui, tá, então, galera, passou, ele passou, ultrapassou o caminhão em cima da ponte, porque ninguém sabe, alguns não sabem porque tu não pode ultrapassar em cima da ponte, porque caso não dê tempo e venha outro carro do lado de lá, não tem como você sair, então você vai se prejudicar, prejudicar a sua família, prejudicar a família que vem lá do outro lado, a família que vem lá do outro lado, você também vai prejudicar, né, então como é que você vai sair, sair para o acostamento se tem ponte do lado e do outro lado tem um caminhão ou carro pequeno que você está ultrapassando em cima de ponte, não pode, faixa dupla, não pode, viu, então entre outras aí, galera, tem que ficar, presta atenção, chegou perto das cidades, tem que diminuir a velocidade, o parceiro chegou perto da cidade a quase 70 km por hora, aí um cara entrou de uma vez, bem na cidade, o cara entrou de uma vez e ele jogou para o acostamento, e encontrou quem? A polícia rodoviária federal, viu, por pouco ele não foi multado, ele diminuiu a velocidade, quase ia atropelando os caras da polícia, e o outro camarada da polícia, aí ele parou, falou com o policial, e o policial, não, tá bom, beleza, fez vista grossa para cima dele, mas ele estava acima da velocidade, mas aí a polícia federal falou que ia atrás do outro cara que entrou de uma vez na BR, né, então cuidado para não dar informação errada, galera, viu, tem muita gente fazendo vídeo de estrada, de viagem, e dando dicas erradas, viu, o amigo Calu aí deu uma dica muito boa, ele é caminhoneiro, falou que não dá seta para o cara ultrapassar, porque não quer se meter, não quer prejudicar nem a pessoa que está indo atrás, o motorista que está indo atrás, né, porque às vezes ele não sabe a potência do carro, não sabe a maneira que o cara dirige, né, então ele está certo, o amigo Calu aí, dando dicas corretas, então não se mete em dar seta do caminhão, não se mete em dar seta mandando o cara ultrapassar, porque às vezes não dá tempo, às vezes é um carro milho, não dá tempo, às vezes está vindo outro carro lá, para você, você, no seu pensamento, você passaria, né, dá para passar normal, mas para o cara que está atrás, então é isso aí, as dicas é isso daí, valeu, galera? Então vamos aqui, ó, tem uma dica que eu quero dar aqui, pessoal, com relação a banco de couro, banco em couro do carro, né, você está vendo aqui, esse carro aqui é um Onix, é um Onix Premier, né, é um Onix Premier Turbo, Turbo Premier, né, da Chevrolet, o novo Onix, então ele tem quantos airbags aqui? Ele tem um, dois dianteiros aqui, né, dois airbags dianteiros, para os passageiros dianteiros, motorista e passageiro, né, motorista e passageiro, e do lado dele tem um airbag lateral, né, airbag de costina aqui, lateral, airbag aqui, ó, está vendo? Airbag, beleza. Você sabe que esse material aqui e a costura é bem mais leve do que a costura, essa costura dianteira, ó, essas costuras dianteiras aqui é mais bem feita do que essa, essa, essa tem que ser mais levezinha um pouquinho, você sabe porquê, galera? Porque esse airbag, ele tem que estourar para proteger o motorista e o passageiro, tá? Então tem dois, são quatro airbags, tem o lado do passageiro, o airbag de costina e o airbag de costina aqui, e os frontais, né? Então nesse caso aqui, galera, quando você for trocar o banco, o couro do banco, você tem que levar numa autorizada, que entende, entende do sistema, porque você vai colocar um couro aqui, o couro e o cara vai fazer uma costura grossa, pesada, quando precisar do airbag, ele não vai estourar, viu? Porque vai segurar, e aí você pode até, no acidente, ser grave, gravíssimo, né, até chegar a ser fatal, porque isso aqui é feito nos padrões, tá? Esse airbag aqui, ó, essa é a costura aqui do couro, é feito nos padrões, quando você troca o couro, que o cara não sabe, o cara faz lá, ele bota uma costura bem forte aqui, na hora que precisar, o airbag não vai estourar. Então essa era uma das dicas que eu queria dar, viu, galera? Então tá aí, ó, vou dar uma lavada no carrão aí, bota uns adesivos aqui, legal, viu? E aí já preparar aí pra, pra, se for viajar, vai cair na estrada, vou fazer os vídeos da estrada, tentar dar dicas legais aí, pra que não prejudique aí, outros que querem pegar estrada, assistem os vídeos, e acha que algumas dicas são incorretas, né? E até mesmo porque os órgãos competentes, eles não aprovam, quando você faz o vídeo, coloca no público, para o público, e dá dicas erradas de estrada. Não pode, galera, não pode, viu? Ok? Então é isso aí, vou postar esse vídeo agora, assistam aí, tô aqui, vou dar o grau agora no bichão, valeu? Um abração aí, todos os meus amigos que fazem vídeo de estrada, que dão as dicas corretas, ok? Então pensa bem, ó, ultrapassar em ponte, não, não pode, já falei por quê? Ultrapassar em faixa dupla, não pode, porque a engenharia colocou faixa dupla ali, porque não dá. Ultrapassar quando você não vê carro tá vindo lá, é alto, né? Tem um declive, um aclive, um declive, que você não tá vendo o carro lá do outro lado vindo, não ultrapasse, viu? Não ultrapasse. Aguarda um pouco, aguarda um pouco, né? Ultrapassar carro, carros, por exemplo, tem uma fileira de carro, tem um caminhão na frente, tem mais um, dois, três carros, você é o terceiro, você querer ultrapassar o carro, os outros carros que estão na sua frente, tenha cuidado, tenha cuidado de acerta, tenha cuidado, de preferência, deixa primeiro o que tá lá na vez passar, ok? É mais uma dica, tem outra dica que é importantíssima, né? Porque às vezes, olha, quando um tiver ultrapassando, não vá atrás do outro, tá? Quando, por exemplo, o cara lá tá atrás do caminhão, você é o terceiro, aquele cara deu a seta pra ultrapassar, você vai querer dar a seta pra ultrapassar junto com ele, não vá, não vá, porque dele lá pode sair duas vezes, ou então pode amarrar, pode sair uma vez e você fica, e pode tá vindo outro carro e não dá tempo. E é incorreto também, você deixa primeiro o da frente e ultrapassar, depois você vai. Então, pessoal, tem outra dica aí bacana, né? Por exemplo, combustível tá barato, ah, tá barato combustível, tá certo, pô, enche o tanque, pega, enche o tanque legalzinho, não passa, não que a bomba dê o sinal que tá cheio, não acrescente mais do que aquilo dali, porque não é bom pro carro, certo? Você pode queimar algumas coisas do carro e detalhe, não levar gasolina em galão dentro do carro, não leve gasolina em galão dentro do carro, é perigoso também. Você sabe porquê, galera? Eu vou te dizer bem aqui, ó, você leva gasolina dentro do carro, na hora de uma batida, vai pegar fogo e vai morrer você e a família, porque o combustível tá lá dentro, ele estoura na hora e a faíscazinha que dá, da batida, já vai, já não precisa nem o tanque de gasolina estourar ou pegar fogo, você já pega fogo dentro do carro. Então, não leva combustível dentro de galão só porque tá barato, não vai arriscar a sua vida e a vida da sua família, ok? É outra dica importante. Galera, outra dica também bacana, você, por exemplo, não usa o celular, não fica usando o celular, dirigindo usando o celular ou ter que mexer na mídia, porque um instantezinho de desatenção, você se ferra e ferra a família, tá? Então, mexer em celular, deixa sua mulher tá do lado, deixa que ela mexe no celular, sua filha tá atrás, os filhos, deixa que eles mexem no celular, pede pra mulher fazer alguma coisa que você quer fazer na mídia, né? Não fique mudando a música lá na mídia ou tirando a atenção da estrada. Questão de segundos você sai da pista ou então bate de frente com outro carro. Então, canal Ayrton Ribeiro com TH aí, dando umas dicas legais aí e torcendo aí para que o povo que faz, esses colegas aí que fazem vídeo, né? Tem alguns aí, como você já citei aqui, dão dicas boas e dicas corretas, né? Conforme as leis da legislação de trânsito para os motoristas que vão cair na estrada, né, galera? Isso aí, tem que ter cuidado, vai viajar agora em dezembro, cuidado aí com a família, porque sua família é preciosa, é preciosa. E cuidado com as pressas demais, né, galera? A pressa é inimiga da perfeição, ok? É melhor você chegar com tranquilidade, com saúde, você e sua família. Pensa na tua família que tá atrás no banco, pensa na tua mulher que tá aí e que você vai ter que ver outros parentes longe, né? Porque tá fazendo besteira na estrada, né? É... Desobedecendo as leis de trânsito. Então é isso aí, galera. Daqui a pouco tô postando vídeo.